E aí galera, tudo beleza? Acabamos de atravessar a Avenida Paulista e chegamos no estúdio, pois assistimos Gladiador 2, um filme que respeita bastante o seu antecessor, mas que é, obviamente, na nossa opinião, muito inferior ao primeiro. Porém, não deixa de ser um bom filme. E aí galera, é o seguinte, aqui a resenha vai ser bem interessante e eu já quero largar dizendo que discordar não é ofensa, porque eu já tenho recebido muitas pessoas no meu direct falando, caramba Gabriel, vocês não vão falar do Gladiador 2, filme fantástico. Não achei um filme fantástico. Novamente, achei um bom filme, mas o que eu percebi neste filme é que ele trabalha muito na zona de conforto e talvez o grande erro desse filme, dele não ter quebrado a camada do épico pra mim, foi se ancorar demais no primeiro filme. A gente tem um CTRL-C, CTRL-V de vários momentos do primeiro, um protagonista que fica abaixo do vilão e isso, se a gente for lembrar do primeiro e entre todos, pra mim, um dos grandes acertos de filmes de confrontos, né, de vilões contra heróis, é que você tem o herói e o vilão no mesmo nível, no nível de carisma, no nível de atuação, no nível de entrega, no nível de importância. Aqui o filme parece que ele não quer assumir muitos riscos de contexto, ele assume um risco em cenas de ação, o que a gente vê constantemente em sequências, geralmente sequências amplificam mais cenas de ação e vamos conversar sobre cenas de ação também. Mas, num contexto geral, é um filme que eu acho bom, eu acho legal, mas não é fantástico. É um filme bom, é um filme bom, é um filme legal pra você assistir no cinema, se você gosta de história, se você gosta dos atores que estão envolvidos, mas quando você tem uma sequência de um clássico e você não tem o personagem principal, e eu não tô defendendo a volta, lógico, do Maximus, né? Lembra que eles queriam fazer uma volta, ele sendo ressuscitado, transitando em várias épocas. Ridículo, mas assim, você tem esse desafio, você fazer um Matrix sem o Ken Reeves, sem o Morpheus e sem a Trinity, é uma dificuldade. Ah, mas o Top Gun Maverick funcionou, mas tinha o Tom Cruise, tinha o Tom Cruise, você tinha o original e você tinha o Tom Cruise. É muito difícil você fazer uma sequência de um clássico sem o protagonista. É. Fica mais pesada a toda função, fica mais pesada a tarefa. Mas eles conseguiram fazer um bom filme aqui porque existe o respeito pelo primeiro. Exatamente. O respeito pelo primeiro para o fã, por exemplo, eu posso afirmar que se você é fã do Gladiador, você não vai sair ofendido, você não vai ficar bravo. A não ser que você não goste de alguma coisa específica no filme. Mas você tem o respeito a todo momento no primeiro. É. Você tem lembranças, você tem memórias, você tem citações. Então, não dá pra falar que o filme, o 2, ele foi desrespeitoso. A gente vai elencar algumas coisinhas aqui, alguns itens, mas é um bom filme. Se você gostou muito do primeiro, eu acho que você vai se divertir com esse. É. Sem dúvida nenhuma. É que nós somos um pouquinho chatos e a gente vai falar porque também a gente tem que ser verdadeiro com você. Não adianta a gente fazer aquela thumb ou fazer aquele vídeo do dedinho, apontando o dedinho no Instagram com o croma mal feito e assim, ó. Adoramos! Não, isso aí não dá. É. Eu já, a gente sempre conversa, eu e o Gabriel, primeira vez que a gente, se a gente mentisse pra vocês, vocês iam saber. Ó, os caras tão mentindo porque, né, não é natural. Mas, lembrando, é um filme ok. Vamos lá, galera. Então vamos conversar sobre Gladiador 2. Antes, se inscreve aqui no canal, dê seu like, ative seu sininho e vá na loja da linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Se você já quiser se antecipar pro Natal, você já adquira a sua camiseta da loja da linhagem agora. As camisetas da loja da linhagem são feitas sob demanda. Não é comprou hoje e chegou amanhã. Então tem um tempo. Se você vai presentear algum ente querido ou dar amigo secreto pra alguém, já se adianta. Quem avisa, amigo, é. Livro aqui, Manual da Lacração. Tá disponível também. Já batemos mais de 3 mil unidades. E no dia 29 de novembro, nós estaremos aqui na Livraria Drummond, numa noite de autógrafos, autografando o livro de vocês. Na livraria terão livros disponíveis pra vocês adquirirem. E aí vocês vão lá, a gente troca ideia, tira foto. 29 de novembro, Livraria Drummond, a partir das 19 horas. E agora uma grande promoção da Black November do Método B-Way do professor Jonas Bressan. O melhor curso de inglês da internet e o mais vendido. Você sabe que precisa do inglês pra passar numa entrevista, pra viajar ou pra você ter sucesso. Porque o inglês é necessário. Uma pessoa que tem o inglês fluente ganha até 6 vezes mais do que uma pessoa que não tem. Muitos inscritos aqui da linhagem Geek já se formaram no Método B-Way e estão trabalhando. O professor Jonas Bressan, patrocinador oficial aqui do nosso canal, já tem mais de 25 mil alunos. O curso é um grande sucesso na internet. Então você não pode perder tempo por apenas 12 vezes de 29,70. Tá de graça. Tá acabando o ano? Tá. Mas quem começar, quem se prontificar a estudar inglês primeiro, sai na frente. Então é a sua grande chance. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perca tempo e comece a estudar inglês. Vamos lá, galera. Sinopse. Anos após testemunhar a morte do herói Maximus pelas mãos de seu tio, Cômodus, Lúcius enfrenta um novo desafio. Forçado a entrar no Coliseu, ele deve lutar pela sobrevivência e pela honra de Roma. Depois de ter sua casa tomada pelos imperadores tirânicos que governam Roma com o punho de ferro, Lúcius precisa reencontrar a força e a coragem que o inspiraram na juventude. Admirador da jornada de Maximus, Lúcius busca seguir seus passos para restaurar a glória perdida de Roma. Gladiador 2 é uma sequência direta do aclamado filme dirigido por Ridley Scott. Agora, Lúcius não luta apenas pela sua vida, mas pelo futuro do império. Com o coração cheio de raiva e o destino de Roma em jogo, ele revisita seu passado em busca da força necessária para devolver ao povo a honra que um dia foi perdida. O Rocho e o Guilherme Freire vão adorar esse filme. É, o Alan também vai adorar. Por Roma. Por Roma. Você tem... E aí, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o filme. Você tem um filme bem simples, tá? É um filme bem simples. É uma história bem simples. O cara quer se vingar, ponto. O Pão Mescal. Ele quer se vingar, ponto. E aí, você... O filme vai esclarecendo todo o passado dele e qual é a ligação com o Maximus e com o primeiro também. Mas a gente tem algumas... Eu nem vou falar de precisão histórica e tal, porque esse filme... Isso aí deixa pro Tiago Braga. Tiago Braga manda bala. É. Só que a gente tem uma forçada aqui, em alguns momentos, com alguns animais ali. Tudo bem, parecer ser grandioso, você quer inovar. Só que o budget do CGI não tava em dia. Então, tem alguns momentos aqui na cena de ação. Primeiro, vamos falar da cena de ação. Não tem Chico Picadinho. O que é o Chico Picadinho? É. É quando você tem vários cortes aqui. É um corte aqui, a mão tá indo outro corte, o cara tomando soco é outro corte, botou outro corte. Que a Marvel faz bastante. Então, não tem Chico Picadinho. Tem ali a câmera parada, em alguns momentos, as cenas de ação são convincentes. Pelo menos quando a gente tá falando do um a um, né? Dos soldados brigando. Agora, quando você colocou alguns animais que aparecem no trailer, aí você já nota o CGI bem abaixo do que precisava. E aí, atrapalha um pouquinho, né? Você tem tubarão e uns macacos que são bem, bem CGI, mal feito. E aí, você, na minha opinião, você já perde um pouco porque você quis ser muito espetacular. Você poderia ser mais pé no chão e colocar, sei lá, um tigre. Não precisava fazer um negócio absoluto. Mas, ok. Isso é uma opinião minha. Não sei o que o Gabriel achou dos animais. Bom, o tigre, ele aparece no primeiro, né? E aqui, nós temos rinoceronte, tubarão e macaco. Pavão, macacachorro. O que acontece, galera? É aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, que uma sequência, né? Geralmente, filmes de ação, você começa a amplificar as cenas de ação. A história, ela fica um pouco mais enfraquecida. Tem menos peso, tem menos carga dramática. E ela cresce em ações. Isso daí eu gosto do universo de ação. Me incomodou muito, principalmente a parte dos tubarões. Tubarão podre, hein? É, o CGI bem ruimzinho. E você sabe que tubarão a gente gosta bastante. Essa parte dos tubarões, ela me incomodou. Achei bem forçado. O CGI, realmente, dos macacos, deixam a desejar. O rinoceronte, ok. E as lutas, as cenas de luta são ok também. As cenas de ação, elas são ok. Eu acho que, pra mim, o grande fator é... Eu assisti o Gladiador no cinema em 2000. E eu esperei o mesmo sentimento do primeiro. Aí você pode falar... Ai, mas aí você tá comparando. Top Gun Maverick. Eu consegui ter o mesmo sentimento do primeiro e do segundo. E eu ainda acho Top Gun Maverick melhor. E a gente tá falando de uma sequência, né? E quando a gente fala de sequência, a gente tem que ter, lógico, o primeiro como um balizador. Voltando agora pra questão do protagonista, o Paul Mescal. O Paul Mescal, ele não conseguiu me convencer. E eu acho que o carisma dele ficou inferior ao Denzel. O filme é o Denzel Washington. Porque é muito difícil você superar o carisma do Denzel Washington. Ele rouba. O Denzel Washington, ele rouba o filme. Eu acho que, assim, o Paul Mescal, ele é um bom ator. Ele é um cara legal. Mas ele ficou abaixo. Ele ficou abaixo. E no primeiro, a gente tem um grande protagonista com um grande vilão. Aqui, a gente tem um protagonista ok com um grande vilão. E aí, todas as cenas do Denzel Washington, eu ficava assim, ó. As cenas do Paul Mescal, eu falava, é. Agora, quando entrava o Maximus em divisão de cena com ele, ele engrandecia. Quando saía o Maximus e ele tinha que conduzir sozinho, eu achava que ficava ali no ok. Então, talvez, pra mim, esse seja o maior problema desse filme. O protagonista, ele não conseguiu me cativar. Você tem toda aquela questão de honra, que eu acho que é bem abordada. Um outro ponto, em alguns momentos, eu senti muita superficialidade. O drama não me convenceu muito também. Porque faltou desenvolvimento. Talvez o personagem não cativou, porque faltou mais desenvolvimento nele. E ele é um personagem... Você entende que ele é um personagem que não sente muito a perda. Porque você pode até argumentar que, historicamente, ali, cheio de guerra, a pessoa, quando alguém morria, não tinha... Faltou mais o desenvolvimento do drama do protagonista. O vilão a gente entendeu. O vilão a gente entendeu. Agora, o protagonista faltou mais desenvolvimento. Faltou mostrar mais ele, porque o filme foca nele no campo de batalha. Ele é um guerreiro. Isso é muito claro. Mas faltou mais ele na parte humana. Por exemplo, ele cita a poesia. Ele é um cara que... Ele cita a poesia. Mostrar se ele aprendendo, ele entendendo as palavras, entendeu? Num flashback. Eu acho que o protagonista é muito jogado. Jogado na arena. Joga ele na arena e aí, provavelmente, o Ridley Scott, a direção, falou assim... Vamos colocar ele como guerreiro lutando, porque a galera vai curtir ele lutando e vamos centrar nisso. O guerreiro. E aí você tem o Ctrl-C, Ctrl-V da influência pelo guerreiro. Da influência que ele provoca em todos os outros guerreiros por como ele se comporta na arena idêntico ao Maximus. É aí que entra o respeito. É aí que entra o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é positivo isso. Isso é positivo. Talvez, a grande parte pra mim foi... Eu tava até conversando com o pessoal no filme. Até o momento da construção do vínculo dele com o seu passado, eu tava achando o filme extremamente superficial. Sem camadas. Quando começa a aprofundar mais a relação do Paul Mescal com o Lúcius, o filme ele ganha mais corpo. Porque é aí que começa todo o vínculo dele com o passado. Mas o André falou uma coisa. Eu achei que faltou sentimento do personagem do Paul Mescal. Nos momentos com o Maximus. Eu acho que ficou faltando um pouquinho mais dessa profundidade. Faltou mais desenvolvimento pro protagonista. Exatamente. E quando a gente vai buscar estes tipos de filmes onde você tem um grande herói, você quer se identificar também na parte de sentimento, na parte de construção. E isso eu não consegui me conectar com ele. E aí quando entrava o Denzel em cena, cara, eu falava, meu... Ele roubava demais a cena em vários momentos. Em vários momentos. Mas isso, galera, não torna, novamente, o filme ruim. É uma percepção nossa. É, mas ele não quebra a camada daquele filme que a gente vem aqui e fala, cara, que filme incrível, que filme fantástico. Não. Ele é um bom filme que respeita o seu antecessor, que tá ancorado no primeiro. Mas eu tenho a seguinte visão. Quando você tem sequências, às vezes a sequência é muito melhor que o primeiro, às vezes a sequência é inferior. Mas quando você trabalha com fanservices, com homenagens, isso tem que ser um detalhe que amplifica o filme, que já é bom. As cenas que mais me cativaram foram as cenas nostálgicas. Quando a gente ia pro filme, eu achava um filme ok. Esse é o grande desafio, né? Quando você faz um clássico, é você continuar bem a história e se desprender. A gente pode dar um exemplo podre aqui do Matrix. O Matrix 4, ele é bom quando aparece a cena do primeiro. O resto é tudo lixo. Então, você tem esse desafio quando você vai fazer uma sequência direta de um clássico já consolidado. E eu só quero falar um negócio aqui de Denzel. Denzel... Então, assim, o Denzel, ele é fantástico. Ele é outro cara. Ele é outro cara. Ele não é o protetor. É impressionante. É uma outra forma de... É outra linguagem corporal. E aqui a gente sempre vai afirmar que filme de Denzel, você vai ver aqui na linhagem. Então, o Denzel rouba o filme. Agora, vamos lá. A produção do filme é incrível, tá? Produção fantástica, figurino... Produção, figurino... Assim, tudo ali. Você vê Roma ali. Você vê Roma. Ali, isso, tranquilamente. Você vê... Você se coloca naquele tempo. Isso, o filme, ele tem uma grandiosidade muito... Eu acredito que vai ter alguma premiação aí pro Gladiador. Primeiro porque a gente também teve um ano fraco. E aqui você tem uma simulação ali de Roma. Você tem um plano político. Você tem um poder ali muito bem estabelecido. E aquela cidade ali, né? Aquele momento de autoritarismo de Roma é muito bem retratado. E, claro, você tem uma citação bem... Assim, ampassando o cristianismo, mas bem feita. Bem feita. E você tem também a cidade Roma sem o cristianismo. E aí você também vê como fica. Sim, né? Então, é muito legal. Os outros... Os outros personagens... A gente tá falando mais dos... Os reis. Os gêmeos. É. Ok. São espalhafatosos. São ali porque eles são uma escada. É. Eles são uma escada, mas também representam as pessoas completamente da época. Que tinha. Que tinha. Então, no todo, como a gente falou, se o protagonista fosse melhor desenvolvido e tivesse um carisma maior, o filme seria outro. Perfeito. Mas era muito difícil a sombra. A sombra do primeiro gladiador acabou atrapalhando, mas mesmo assim, existe o respeito. Muito bom. Minha nota pra esse filme, galera, é nota 7. Eu vou dar 6,5. Eu gostei do filme. Tá ótimo. É um filme bom, um filme que entrega. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Podem assistir tranquilinho. Mas aqui tá a nossa opinião. E discordar nunca será ofensa. Podem colocar aí nos comentários a opinião de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho